E aí galerinha, beleza? Estamos aqui hoje com mais um vídeo aí do nosso canal Tô olhando pra frente aqui que eu tô dirigindo Modo motorista ativado aí Tô descendo pra Salvador aí pro evento que vai ter lá, né? Então é isso aí Ficar um pouquinho com os inscritos aí do canal E eu quero também ver a carreta Demi Sangueá tocando, tá? Então é isso aí, a gente vai lá visualizar, gravar E mostrar pra vocês também aí, tá? Cidade de perto, né? Eu moro em Feira E a cidade aqui de Salvador Então aqui uma hora e meia de viagem aqui pertinho Não tem muita dor de cabeça não E esse aí tô aqui com a delegada Vai se maquiando o caminho todinho Já trocou uns três óculos a porra Mas chega lá e não usa nenhum É por isso que eu vou só com o mesmo Não, mas lá eu tiro, eu fico de óculos, tanto faz É isso aí, tamo junto Um abração Segue o vídeo aí pra vocês Chegando lá eu continuo gravando, beleza? Segue o meu Instagram aí também Esqueci, tá aí embaixo aí Emerson XSong Segue lá, participa Compartilha o vídeo aí pra gente bater essa meta dos 100k de inscritos aí Rapidão, beleza? É isso aí E quem tiver no evento lá é só me pedir adesivo aí que vai ter, beleza? Tamo junto Ó, partiu de IPSzinho ali Eu não sei onde é, mas de IPS mesmo O bicho tá ali segurando o carregador pra mim, hoje ele nem tá dançando O pandinha É isso aí Tamo junto aqui a guerra Porque eu tô gravando no celular dela e meu tá de GPS Aí tá a guerra aqui que é no celular O dois celular é meu É isso aí, galerinha Partiu, chega lá, começa a gravar pra você Chega mais perto Porque eu tô gravando no celular Eu acho que eu cheguei, porque a gente se perdeu aqui, rapaz, já tem duas horas rodando, acho que a gente se perdeu, mas acho que eu cheguei agora, tô vendo o somzinho batendo já, vamos procurar, eu acho que eu tô certo, tô seguindo o carinha do som aqui, não sei nem quem é, mas tô seguindo ele, o cara tá indo com o som ligado, tô junto, ele foi agora eu vou agora, ali ó, agropecuária Salvador, cheguei, ó Fuscão, Fuscão, ai, porra. Demorei, mas achei a porra. Quero vim tocando, ó. Ah, o tamanho da porra. Quem é mole nessa ideia é ele, né? Quem é mole nessa ideia? Amém. 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 Se inscreva no canal aí, tamo junto. Viagem da alma. Olha o que ela passa, olha o que ela passa Olha o que você solta, o que sai e te faz tuas Quais são gostos do que tenta Aqui é invocado, não? E aqui é na moto, a tua Por isso que as caras vêm na rola doce Eu fui companheiro, esqueci o seu olhar, me tímido Ai, eu não me vou, eu não me surta E aqui é o mesmo fumo, gente E bate, 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 bate Tô boa E aqui é o mesmo fumo, gente Chega, dói Não tem Chega, dói A noite é muito e não resolvem Eu nem vou ligar, tem medo, faltar é dói Chega, dói Chega, dói Cai, graçado é dói Que видно, molda é dói A noite é o mesmo fumo O que é isso? 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 O que é isso?